A remissão do diabetes tipo 2, DM2, pode ocorrer como resultado da perda de peso e é caracterizada pela redução da gordura no fígado e no pâncreas, e pela recuperação da secreção de insulina. Nessa análise secundária do estudo PLEASE, Prediabetes Lifestyle Intervention Study, os autores investigaram os mecanismos da remissão do prediabetes induzida pela perda de peso. Os resultados foram validados contra os participantes do estudo DPP, Diabetes Prevention Program. Em ambos os estudos, somente os pacientes randomizados para intervenções de estilo de vida ou placebo e que lograram perdas de peso de pelo menos 5% do peso corporal foram incluídos nessa análise. Respondedores foram definidos como aqueles que retornaram aos níveis normais de glicemia de jejum, menor que 100 MgDL, tolerância à glicose, menor que 140 MgDL e de HB glicada menor que 5,8%. Após 12 meses de intervenção de estilo de vida ou placebo ou intervenção-controle, os desfechos principais para essa análise foram a sensibilidade à insulina, a secreção de insulina, o tecido adiposo visceral, VAT, e conteúdo lipídico intrahepático, LIH. Dos 1.160 participantes do PLI, 298, 25,7%, apresentaram perda de 5% ou mais do peso corporal. Desses, 128, 43%, eram respondedores e 170, 57%, eram não respondedores. Os respondedores eram mais jovens, 55,6 versus 60,4 anos, que os não respondedores. Na coorte de validação do DPP, 683 participantes perderam pelo menos 5% do peso corporal. Desses, 132, 19%, eram respondedores e 551, 81%, eram não respondedores. No PLI, a redução do IMC foi similar entre respondedores e não respondedores, no entanto. A sensibilidade à insulina incrementou-se mais nos respondedores que nos não respondedores, enquanto a secreção de insulina não diferiu nos grupos e entre os grupos. Durante os 12 meses, LHI diminuiu em ambos os grupos, no entanto, VAT diminuiu mais nos respondedores que nos não respondedores. Respondedores apresentaram menor risco de desenvolver DM2 que os não respondedores, nos dois anos após o período de intervenção. Os autores concluíram que em contraste à remissão do DM2, a remissão do pré-diabetes caracterizou-se por uma melhora na sensibilidade à insulina e redução do VAT. Como o retorno aos níveis normais de glicemia de jejum previne o desenvolvimento do DM2, se propõe o conceito de remissão do pré-diabetes. Em analogia ao DM2, como principal objetivo terapêutico em indivíduos com pré-diabetes. Referência. Sanfort e Alameda Mechanismos of Weight Lois Induced Remission in People with Pré-Diabetes. A Post-Oc Analysis of the Randomized Controller. Multicentro e Pré-Diabetes Lifestyle Intervention Study Please. Lancet e Diabetes Endocrinology. 2023. DOI. 10.016-S2213-8587-23-00235-8.